O projeto de Crianças Primeiro é uma iniciativa do Serviço Educativo do Sinanima, apoiado pelo Plano Nacional de Cinema, e consta precisamente na realização de curtas-metragens com crianças do primeiro ciclo. A edição do outro ano resultou em oito filmes, face ao ano anterior tivemos esta situação de pandemia e só foram possíveis realizar quatro filmes. E o importante disto tudo é conseguir que a mensagem que está, que é dos miúdos, não é minha, eu só tenho o trabalho depois de fazer a edição, que passe também para outros públicos, porque o cinema é fazer chegar uma mensagem, é transmitir uma mensagem aos espectadores e muito importante é quando conseguimos chegar a públicos diferentes. Estamos prontos, aproxima-se o grande dia. Ora, este ano participaram, só foi possível participar com as escolas de Ovar, a Escola da Regedora, que fez o filme, que também estava relacionado na altura com os Jogos Olímpicos, que também ficaram em stand-by, entretanto o Comitê Olímpico decidiu manter-se o Tóquio 2020. O outro ovo misterioso de Ovar é de São Vicente Pereira, também é sobre as espécies em via de extinção, que também é uma coisa importante, que é perceber que as crianças estão preocupadas com o nosso meio ambiente, às tantas mais do que nós tivemos durante a nossa geração. E depois temos o filme do espaço, à volta do sol, que foi um filme que às tantas foi o que perdeu mais com a pandemia, porque tinha os diálogos, os planetas falavam, e depois tive que criar ali uma situação de balões, de onda desenhada, que não gostei muito, mas era a única forma possível, porque não podia ir gravar os miúdos à escola, nem eles estavam na escola, que também já esteve no Gagarin Doc, na Rússia. Também tivemos, nesse filme tivemos um apoio importante, que foi uma banda alemã, que nos cedeu os direitos da colocação da música no filme, e depois temos o de Silvaldo, que é uma história do Fernando Magalhães, com algumas coisas que não foram bem assim que aconteceram, e que na altura os miúdos acharam muita piada, meter qualquer coisa relacionada com o espinho, como o surgimento da placa que está a norte de espinho. Pronto. Pronto.